Olá, olá meu anjolinho, mais uma terça-feira, mais uma terça-feira, que maravilha, que maravilha aqui consigo todas as terças-feiras com o baralho de Jesus, não é? O baralho de Jesus, vamos ver, seja bem-vindo, aqui há a nossa quintinha, não é? Estamos aqui, está-se aqui tão bem, gosto tanto de morar aqui em Marinhais, morar quer dizer, eu venho aqui de vez em quando, porque eu moro mesmo no Real Forte em Sacabém, mas eu gosto muito de vir aqui, portanto partilho a minha vida com o Carritos entre Marinhais e então o Real Forte em Sacabém. Então, já sabe, nós hoje temos aqui o baralho de Jesus, como eu lhe disse, o baralho lindo, maravilhoso, está aqui, eu gosto sempre de mostrar, está a ver, meu anjolinho, o baralho de Jesus. Vamos então, vamos então começar com as nossas mensagens, que vão ser as mensagens de Jesus de terça a terça, já sabe que esta mensagem é para uma semana, e então o que é que eu vou começar por pedir? A mesma coisa de sempre, cada vez somos mais, cada vez o nosso, estamos a chegar ao milhão, devagarinho, 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 vamos chegar ao milhão de amigos, nós vamos chegar ao milhão de amigos, ou não fôssemos nós a equipa campeão, eu e você, somos uma equipa, faz favor, ninguém nos agarra, obrigada, obrigada por partilhar, muito, muito obrigada, obrigada por fazer gosto, obrigada por divulgar este trabalho, juntos vamos mandar as mensagens de Jesus, estas conversas de Jesus, vamos espalhá-las pelo mundo, estamos a fazer bem, estamos a levar o bem às pessoas, mas estamos a levar juntas, porque eu sozinha não faço nada, tem que ser consigo. Então estava aqui a falar com uma parede, se não estivesse você do outro lado, não é? Portanto, somos juntos, eu tenho muito o espírito de equipa e tenho a consciência que juntos, portanto, juntos é que nós somos alguém, juntos é que nós somos mais, mais fortes, juntos vamos mais longe. Viva a nossa equipa do milhão, obrigada por ter, olha, você é maravilhosa, você até me deixa sem palavras. Vamos então começar com Carneiro, vamos ver qual é a mensagem esta semana do baralho de Jesus para Carneiro, vamos ver, saiu luta, portanto, é uma semana de luta, de você estar ali com determinação, o seu anjo da guarda diz-lhe que deve manter a fé, pois através dela está prestes a alcançar uma coisa muito importante na sua vida. O seu otimismo vai atrair para a sua vida tudo o que você quer de uma forma positiva, portanto, seja otimista, porque através do otimismo que esta semana você vai conseguir aquilo que quer, e esta é a mensagem do baralho de Jesus e ao seu anjo da guarda que lhe manda. Um beijinho muito grande para Carneiros, já sabe, fico comigo até ao fim, porque eu tenho uma oferta muito especial para si, Carneirinho, para todas as pessoas, todos os signos que ficarem comigo até ao fim, um beijinho muito, muito grande. E quero dizer também que você, se quiser ligar e ter três perguntas, a resposta a três perguntas, pode fazer 35 euros, três perguntas, 10 euros, porque cada pergunta é cinco euros e dispós-pós, pois a gente tem que pagar também, tem que faturar aquilo, tem que se pagar. Pronto, então vamos lá, vamos agora para Touro, vamos lá para Touro, vamos ver qual é a mensagem de Jesus para esta semana, para Touro, vamos lá ver, olha, uma mensagem muito bonita, pronto, foi esta que caiu, ou esta que sai, São Cristóvão diz-lhe que qualquer viagem ou transação, pode ser uma transação comercial na sua vida, será feita em segurança, Deus está a olhar por si, também lhe diz para sair mais, conhecer novos lugares e novas pessoas, portanto, esta semana, movimento, São Cristóvão está consigo a acompanhar os seus movimentos. Um beijinho muito grande para as pessoas de Touro, um beijinho muito grande, já sabe, Touro lindo, fico comigo até ao fim, para aquela oferta maravilhosa que eu tenho para si. E agora, vamos então para outro signo, mas antes de ir ao outro signo, o que é que eu vou dizer? Vou dizer que você vai mandar um e-mail com o seu dilema para amigamarilena.pt, amigamarilena.pt, ou então vai ligar para este número de telefone, 210-929-040, 210-929-040, e pode fazer três perguntas por 35 euros, mas faz já, 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 já. Foi o método que eu arranjei agora, pronto. Isto com a quarentena a gente fica assim, fica inspirados, portanto, vamos lá. Agora sim, vamos para Gémeos, vamos ver qual é a mensagem do baralho de Jesus para Gémeos. Vamos lá ver para si e para mim. Olha, já saiu, já está aqui a olhar para mim, já saiu. Portanto, é assim, saiu Santa e de Garda, e diz-lhe que a si e a mim, esta semana, para resolver esta situação e curar o teu coração, é importante que acredite em si e nas suas capacidades. Portanto, é para você acreditar mais em si, eu também, e a minha Leninha também, que também é de Gémeos, para acreditarmos mais em nós e nas nossas capacidades. Acreditar que Deus nos ama e que está ao nosso lado, esta é a mensagem de Santa e de Garda para esta semana. Portanto, esta semana é termos confiança em nós e ir para a frente, ir para a frente e darmos o nosso melhor. Um beijinho muito grande para todas as pessoas de Virgem. E agora vamos para Caranguejo, vamos lá, vamos para Caranguejo, vamos ver qual é a mensagem para Caranguejo. Vamos lá ver, então, Caranguejos lindos, vamos ver. Então, vamos ver. Olha, que lindo, que lindo, sim, senhor. Ativista, ativista, Madre Teresa, era uma pessoa revolucionária e uma ativista na época dela, sim, senhora. Madre Teresa de Calcutá diz-lhe que você também pode fazer a diferença no mundo. Dê voz a uma causa, defenda quem mais precisa. Ao ajudar os outros, está a ajudar-se a si própria. Que linda mensagem, hein? De Santa Teresa de Calcutá. Um beijinho muito grande para todos os Caranguejos. Um beijinho muito grande. E agora, vamos então para outro signo. Mas antes de ir para outro signo, quero-lhe pedir que você faça gosto. Partilhe, partilhe, partilhe muito. Partilhe nas suas redes sociais, partilhe muito. E depois também posso fazer assim. Se você partilha, partilha nas suas redes sociais. E depois, se quiser, manda-me um e-mail. E eu partilho também a sua rede social. Se você quiser que eu divulgue a sua rede social, pode ser... Eu divulgo aqui. Pá, divulgamos uma à outra. Você está comigo, está com Deus. Eu estou consigo, estou com Deus. A gente ajuda-se uns aos outros. É por isso que a gente serve para ajudar-nos aos outros. Não é? Nós nascemos para servir. E quem pensa ao contrário, está-me enganado. Portanto, já sabe, faço gosto e partilhe, meu anjo lindo. Agora sim, vamos para o leão. Vamos ver qual é a mensagem para o leão esta semana. Vamos ver. Está aí, está mesmo à esfera, não está o leãozinho? Leãozinho. Ai, visão. Então é assim. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve confiar mais nas imagens que vê na sua mente. São os anjos a mostrar-lhe aquilo que deve ver. Acredite na sua intuição. Ela vai mostrar-lhe a verdade sobre uma situação que você está a pedir muito. Quer ver esta situação claramente? Depois vai ver. O seu anjo da guarda vai-lhe mostrar. Está bem? Um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas de leão. E já sabe, leãozinho lindo. Fique comigo até ao fim, porque tem uma oferta muito, muito especial no final para quem ficar até ao fim. Muito bem. E agora vamos então para a Virgem. Vamos ver para a Virgem. Vamos ver qual é a mensagem para a Virgem. Vamos lá ver então. Temos aqui a mensagem desta... Aqui assim, olha. Saiu-lhe Santa Madalena. Santa Madalena diz-lhe que só vai ter aquilo que deseja quando se perdoar a si própria e perdoar todas as pessoas envolvidas. Você sabe quem precisa perdoar. É a primeira pessoa que lhe vem à cabeça. Liberte-se do passado e alcançará aquilo que tanto procura. Meu anjo lindo, se perdão, perdoar aos outros, perdoar-se a si própria. Você fez sempre o melhor que sabia e podia segundo as circunstâncias. Portanto, é perdão. É através do perdão que você fica livre para alcançar tudo aquilo que você procura. Tudo aquilo que você quer. Está bem? Minha querida linda, um beijinho muito grande para as pessoas de Virgem. Portanto, esta é a mensagem para as pessoas de Virgem. Um beijinho muito, muito grande. E agora sim, vamos para a balança. Mas antes de ir para a balança, eu vou lhe dizer para você mandar um e-mail para amigamarielena.pt. Pode mandar com o seu dilema para amigamarielena.pt. Ou então liga para este número de telefone, 210-929-040. 210-929-040. Pode fazer três perguntas por 35 euros e pode fazer na hora. Tem a resposta na hora. Tem que seguir as indicações que as minhas tarólogas de inteira confiança, fui eu que as formei, estão há imensos anos comigo, tem que seguir as instruções que elas lhe derem. Está bem, querida? Então vá, um beijinho muito, muito grande. E agora sim, vamos para a balança. Vamos ver como é que será a mensagem para a balança. Para a balança, esta semana, o seu anjo da guarda diz-lhe que está na altura de parar, de parar um pouco e pensar bem no caminho que deseja seguir. Não se deixe levar pela vontade dos outros. Escolha aquilo que for melhor para si. Grande mensagem para a balança. Sim, senhora. Um beijinho muito, muito grande para a balança. Fique comigo até ao fim. Tem uma oferta especial, já sabe. E agora vamos então, agora sim, vamos então para a escorpião. Vamos lá para a escorpião. Vamos ver qual é a mensagem para a escorpião, para esta semana. Vamos lá. Líder, líder. Escorpiãozinho, olha só. Santa Joana da Arca diz-lhe que, graças aos seus dotes de liderança, vai ser chamado para uma missão importante. Acredita em si e no seu valor e confie que Santa Joana da Arca está a guiar o seu caminho. Portanto, vamos lá ver. Escorpiãozinho, segurança, acreditar nos seus dotes de liderança e vai ser chamado esta semana para uma posição, para uma missão importante. Portanto, confiança em si. Grandes escorpiões. O meu filho Carlitos é escorpião. Um beijinho muito, muito grande. Fique comigo até ao fim. Fique comigo até ao fim porque tem aquela oferta maravilhosa. E agora, vamos então para o outro signo. Mas antes de ir para o outro signo, o que é que eu vou dizer? Vou dizer que você manda, você tem urgência. Ah, eu tenho urgência numa consulta, tenho urgência numa consulta. Não foi mal. Manda. Manda um e-mail ou então telefona. Não é quem tem urgência, é telefona. Não manda e-mails, normalmente. É mais que telefonar. Então, você liga para 210-929040, 210-929040 e você pode ter a resposta na hora, 3 perguntas, 35 euros. Portanto, 10 euros cada pergunta, 5 euros e dispós-pós, está bem? Porque é pronto, é assim mesmo. E você tem a resposta na hora, está bem? Vai seguir as indicações das minhas tarólogas de inteira confiança, está bem, minha querida? Vamos então. Ou então manda um e-mail para amigamarilena.pt. Agora vamos então para Sagitário. Olha, saiu esta. Saiu esta para Sagitário. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve prestar mais atenção ao que se passa à sua volta. Olhe mais profundamente para a situação que a preocupa, pois os anjos vão dar-lhe informações importantes. Portanto, esta semana sou preciso que torne a ouvir, porque é uma massagem muito importante prestar atenção ao que se passa à sua volta. Os seus anjos da guarda estão consigo a dar-lhe informações importantes. Sagitário, um beijinho muito, muito grande. E fico comigo até ao fim, que é para ganhar aquela oferta maravilhosa. Muito bem. E agora então, vamos lá ver, vamos lá ver o que é que eu vou dizer aqui para Capricórnio. Vamos lá ver para Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Saiu líder. Líder, sim, senhora. Santa Joana da Arca diz a todas as pessoas de Capricórnio que, graças aos seus dotes de liderança, vai ser chamado para uma missão importante. Acredita em si e no seu valor. E confie que Santa Joana da Arca está a guiar o seu caminho, a guiar os seus passos. Esta semana vai ser chamado para uma missão importante, está bem? Um beijinho muito, muito grande para todos os Capricornianos. Fiquem até ao fim comigo, que tem uma oferta muito, muito especial, está bem? Muito, muito especial. E agora, antes de ir a outro signo, o que é que eu vou pedir? Faça gosto. Faça gosto. Partilhe, partilhe muito, porque nós somos a equipa do milhão. Nós somos a equipa do milhão. Nós juntos vamos chegar a um milhão de amigos, sim, senhora. Partilhe, 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 partilhe. Vai ver. Qualquer dia tem aqui a notícia de que nós somos num milhão de amigos. Muito bem, meu anjo lindo. E obrigada a todas as pessoas que partilham. Obrigada a todas as pessoas que fazem consultas comigo. Obrigada a todos. E um abraço muito grande para todos. Vocês são maravilhosos. Eu faço este trabalho com muito amor e carinho. Tenho muito feedback vosso. Vocês mandam mensagens. Vocês dizem o que pensam de mim. Vocês pedem para eu falar dos temas. Eu acho maravilhoso. Obrigada. Um beijinho a todos. Deus os abençoe a todos. Quero que Deus os abençoe a todos, como se fossem meus filhos, como se fossem meus netos, como se fossem meu marido. Deus os abençoe a todos. Peço tudo do meu coração. Mesmo, mesmo do meu coração. Um beijinho muito, muito grande. E agora vamos então para Aquário. Vamos ver qual é a mensagem para Aquário. Vamos lá ver. Então, a mensagem para Aquário. Vamos lá ver. Vamos ver se eu aqui. Fight. Esta semana é fight. É garra. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve manter a fé, pois através dela está prestes a alcançar uma coisa muito importante na sua vida. Aquáriozinho, do meu coração. Fé, porque vai alcançar uma coisa muito importante na sua vida através da fé. O seu otimismo vai atrair aquilo que mais deseja para a sua vida. Muita fé. Fé é acreditar sem ver. Fé é acreditar sem ver. Está bem? Um beijinho muito grande para os aquarianos. Fique comigo até ao fim para aquela oferta maravilhosa. E agora então vamos para Peixes. Vamos lá ver para Peixes. Qual é a mensagem para Peixes. Vamos lá. Generosidade. Muito bem. São Nicolau. Peixinhos São Nicolau diz-lhe que deve ser generoso e partilhar aquilo que tem. No universo, quanto mais damos, mais recebemos. Pura verdade. Pura verdade. Aprenda. Aprenda a dar o que tem. O que é que você tem para dar? Um sorriso. Uma boa palavra. Isso às vezes é muito mais. Eu direi não é às vezes. Eu direi que a maior parte das vezes é muito mais do que coisas materiais. Uma boa palavra. Uma palavra de incentivo. Tu és capaz. Ou então esquece isso. Perdoa. Ah, isso vai mudar. Deixa estar. Já passou. Estas palavras. Tu és capaz. Eu confio em ti. Estas palavras são verdadeiros tesouros. Isto é que são tesouros. Então, como estava a dizer, para peixes, São Nicolau diz-lhe que deve ser generoso e partilhar o que tem. No universo, quanto mais damos, mais recebemos. Concentra-te na abundância e terás abundância na tua vida. Um beijinho muito, muito grande para todos os peixinhos. E agora sim, vou pedir o que é que eu goste, que faça gosto, partilhe, partilhe muito, partilhe muito, porque você é maravilhosa. Nós somos a equipa campeã, portanto somos a equipa de um milhão de amigos. E agora vou lhe dizer que hoje lhe vou mandar uma oração para a sua casa, que eu vou fazer, muito, muito bonita, para você limpar todas as energias negativas que possa ter na sua casa. Mas é um vídeo que eu vou fazer e você vai fazer a limpeza na sua casa comigo. Gostou? Muito bem. Então mande-me lá um e-mail para amigamarilena.pt, por e-mail é melhor, porque fica escrito e fica ali mesmo e depois mande para si também por e-mail, a dizer que era a oração do dia, está bem? Um beijinho muito grande e já sabe, amanhã estamos aqui novamente às 12h30, todos os dias, de segunda à sexta, não falha. Obrigada pela sua presença, um beijinho muito grande, fiquem com Deus e até amanhã às 12h30. E sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si. E sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si.